Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, e fica no ar até as sete horas da noite, para que vocês tenham a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas que tiverem a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Hoje nós vamos ter uma novidade aqui no programa, nós vamos tratar de direito imobiliário, mas depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba.tv.com.br, pode mandar pelo telefone, que é o 3230 1530, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Qualquer um desses endereços aí, vocês podem usar para perguntar, pergunte à vontade, a gente vai respondendo sempre que possível dentro daquele esquema, né? As perguntas do dia, quando é do consumidor, a gente responde na segunda e assim por diante, tá bem? Então está. Já vou colocar meus óculos aqui, até para poder enxergar bem, porque sabe como é que é, né? A gente vai ficando um pouco mais jovem, o olho vai ficando mais cansado um pouco, mas isso faz parte também. Eu estou recebendo hoje aqui com muito prazer, depois de algum tempo, porque ela vinha no meu programa, quando também era antigamente, quando nós começamos a fazer o Consumidor em Pauta. Doutora Cristiane Vargas, boa noite, doutora Cristiane, tudo bem? Boa noite, Machado. É um prazer retornar ao programa. Que bom. Que é de utilidade pública, a sociedade gaúcha já está bastante acostumada com a solução das suas dúvidas e os questionamentos que surgem, né, Machado? É verdade. Para o direito imobiliário é um prazer retornar aqui à pauta desse programa. Que bom. Eu falei para vocês que hoje nós vamos tratar de direito imobiliário, porque o direito imobiliário também se confunde às vezes com o direito do consumidor, porque as pessoas têm dúvida e às vezes até confundem. Mas nós vamos tratar mais especificamente do direito imobiliário, que são as perguntas que nós recebemos aqui, já estavam acumuladas há algum tempo e eu vou fazê-las hoje para a doutora Cristiane. Tá bem? Então vocês podem perguntar no nosso telefone, no nosso endereço, todos estão à disposição de vocês. perguntem à vontade sobre o direito imobiliário. Tá bom? Posso perguntar, doutora Cristiane? Vamos lá, vamos começar essa batidinha imobiliária, né, Machado? Vamos lá, isso lá. A dona Marlene, ela mora aqui em Porto Alegre e ela diz o seguinte, tem uma casa alugada com contrato de locação registrado em cartório. O mesmo possui uma cláusula de aluguel com calção. Em outubro do ano passado, o prazo do mesmo terminou. O inquilino ficou enrolando e não fez a renovação do mesmo. Decidi vender a casa e tentei avisar o inquilino do prazo de 30 dias a que teria direito de permanecer na casa. Mas antes de conseguir falar com ele, o mesmo soube por terceiros e saiu da casa. O inquilino ficou 44 dias na casa sem ao menos me dar um real e disse que não vai pagar nada. Ele entrou dia 3 de março de 2016 com o contrato vencido no dia 13 de outubro de 2017. Ele saiu dia 16 de fevereiro de 2018. Ele tem que me pagar algo? O contrato ainda tem validade? E aí, doutora Cristiane? Pois então, a pergunta é longa, cheio de detalhes legais aqui. Mas é importante a gente identificar duas questões. Primeiro que este prazo já estava a prazo indeterminado. O prazo certo deste contrato já havia se encerrado. Então, estando a prazo certo, o inquilino tem o direito de desocupar o imóvel, dando aí ao proprietário um aviso prévio de desocupação que o fará em 30 dias. Então, ele poderia fazer essa desocupação, sim. A questão é que ele tem que pagar todo o período que ele ocupou e mais o aviso prévio que ele não concedeu. Essa questão dos boatos, de que o proprietário iria pedir o imóvel, nada se configurou. Então, quer dizer, entre boato e boato, o inquilino teria que agir corretamente no sentido de comunicar ao proprietário que em 30 dias ele sairia. Não feito isso, além dos dias que ele ocupou, que foram os 44 dias, ele teria que conceder um prazo de 30, que é aquele prazo para o proprietário se organizar, organizar suas contas e, a partir dali, não contar mais com aquela renda. Além disso, ele tem que fazer o pagamento de consumo de água do período e também apresentar o corte da luz. O que acontece com a calção? Essa informação veio também na pergunta do telespectador. A calção é uma garantia que a inquilina entregou para o proprietário do imóvel que, quando ela desocupasse, ela cumpriria com as obrigações finais do contrato. Não feito este cumprimento, apurado todas as dívidas que existem, a luz, a água, os aluguéis pendentes, o aviso de 30 dias, os reparos que, eventualmente, o remóvel precise, pintura nova, algum estrago que tenha ficado, esta calção vai ser abatida desta conta e daí, então, sobrará um saldo, provavelmente, um saldo ainda devedor por parte do inquilino, que esta proprietária, então, pode buscar uma execução judicial do contrato. Contratando um advogado para fazer execução ou até indo nos juizados especiais, que é uma forma mais barata e célebre, para cobrar essa diferença. Tá bom então, dona Marlene? Então, a senhora já sabe agora como fazer, tá? Bem como a doutora Cristiane explicou aqui. A Fernanda mora em Canoas, ela diz que a minha, essa também é uma pergunta um pouquinho longa, minha inquilina não está mais pagando aluguel e isso já faz quatro meses. Gostaria de saber quanto tempo demora para que uma ação de despesas seja julgada e também se existe alguma forma de ela desocupar o imóvel o mais rápido possível, já que preciso morar no mesmo, pois moro de aluguel e o proprietário pediu o apartamento. Tenho problemas psiquiátricos e minha mãe tem 82 anos e está operada do coração. Existe possibilidade de desocupação mais rápida, tendo em vista o meu estado de saúde e o de minha mãe? Posso usar assistência gratuita, já que não tenho como pagar um advogado? Aí, doutora Cristiane, estão todas as questões colocadas aí, tá? Pergunta longa. É, pergunta longa. Bom, primeira questão, a gente tem que ser sincero aqui, né, Machado? Claro, com certeza. A ação judicial demora. Ah, demora, né? Demora. Nós estamos falando ainda de Canoas, né? A comarca de Canoas tem as suas peculiaridades, então realmente os processos demoram um pouco. Mas vamos por partes assim, ó, existem dois fundamentos apresentados pela telespectadora em relação à desocupação do imóvel, né? O pedido de desocupação do inquilino do imóvel, que é um para uso próprio, que é um fundamento que a lei realmente entrega ao proprietário do imóvel e o outro fundamento é o da falta de pagamento de aluguel, né? E o que seria mais interessante não conhecendo os detalhes do contrato? Esse fato da falta de pagamento do aluguel, se este contrato não tem nenhuma garantia, exemplo, a calção que nós falamos anteriormente, o fiador, outros títulos que servem também como garantia do contrato, se não houver garantia neste contrato, o melhor fundamento para essa telespectadora realmente é a falta de pagamento. Por quê? Porque na falta de pagamento de aluguéis, sem que o contrato tenha uma garantia, ela pode se valer de um procedimento antecipatório. A lei do inquilinato tem uma chamada liminar, é aquela desocupação sem apresentação de argumentos pelo inquilino. O juiz recebe a ação e já defere a liminar para ser cumprida. Então, isso acaba sendo um procedimento mais ágil. No entanto, se não for um contrato com garantia, aí a questão da estratégia de juntar os dois fundamentos, falta de pagamento e uso próprio, talvez com esse argumento das questões de saúde, tanto da proprietária quanto da mãe que reside com ela, possa municiar o advogado para pedir uma tutela provisória, um procedimento que realmente possa antecipar estes efeitos da sentença final. Ela pode procurar a defensoria pública? Deve. Se não tem recurso, procura a defensoria pública do município, da cidade lá de Canoas. Ou ainda, os juizados especiais, por esse fundamento apresentado, também processam diretamente os pedidos de despejo. Mas daí, Machado, existem algumas limitações do procedimento que talvez não fosse a melhor alternativa para essa proprietária. Está bom, dona Fernanda? A senhora ficou com alguma dúvida? Acredito que não. Mas se ficou com alguma dúvida, pergunte novamente. A doutora Cristiana vai responder aqui, sem problema nenhum. As próximas perguntas parecem mais curtas um pouco, doutora Cristiana. Então, vamos lá. Vamos lá. Para lhe ajudar um pouco mais. O Rogério mora na cidade de São Leopoldo. E ele diz o seguinte. Minha tia alugou um imóvel com prazo de vigência de 30 meses. O contrato findará em maio, agora, logo em seguida. Agora, o locador resolveu vender o apartamento, colocou um anúncio no jornal, sem comunicar a ela. Ele quer saber se ele pode fazer isso. Primeiramente, o contrato era de 30 meses? 30 meses. Era um contrato de 30 meses. Importante deixar frisado aqui. O contrato que tem prazo determinado de 30 meses. Quando este prazo se encerrar, o proprietário do imóvel pode pedir a retomada dele, independentemente de qualquer justificativa. Comunica o inquilino que não tem interesse em prosseguir a locação e não precisa dar nenhum fundamento. Essa é uma garantia que a lei entrega ao proprietário. No caso da venda que este proprietário quer fazer do apartamento alugado, ele, antes de ofertar para terceiros ou comercializar a venda desse imóvel, ele precisa dar o aviso de preferência ao inquilino. Para que o inquilino, então, em um prazo de 30 dias da comunicação de interesse de venda do proprietário, possa exercer o direito primeiro de adquirir o imóvel. Se este prazo não for observado, o que tem o inquilino de proteção? Ele vai ter duas situações que a lei autoriza. Primeiro, se este contrato foi averbado no registro de imóveis, um procedimento que em locações residenciais dificilmente acontece, mas vamos que houve uma cautela, ele tem o direito de preferir a quem comprou. Quem comprou compra, mas ele, em até seis meses da compra desta pessoa, pode ir lá judicialmente depositar o preço e pedir que seja ele o novo dono do imóvel. Um procedimento que nessas locações residenciais dificilmente acontece, mas a lei tem essa possibilidade. do contrário, se ele tiver prejuízos com esta perda, algum tipo de prejuízo que ele tenha provas concretas, ele pode pedir perdas e danos, o que também acaba sendo muito difícil. Então, eu oriento ele a manifestar-se imediatamente o proprietário, se essa venda vai acontecer, para não ser pego de surpresa com um aviso de desocupação, já que o contrato dele está finito. Termina em maio. É, termina em maio e ele, então, vai realmente ser surpreendido com um aviso de desocupação imediata. Está vendo, Zorjane? Então, é isso aí. A dona Márcia mora aqui na cidade de Porto Alegre e ela diz o seguinte, moro com minha mãe numa casa alugada desde outubro de 2016, cujo contrato de locação também é, como o anterior, de 30 meses. O contrato está em nome do meu pai, que faleceu em janeiro desse ano. Agora o locador nos pediu o imóvel, pois teme que não tenhamos condições de pagar o aluguel. E a dona Márcia quer saber se o proprietário está certo. Pois então, nós temos um dispositivo na lei que protege a família do locatário. Nesse caso, morte do locatário não se pressupõe fim da locação. Morreu o locatário, a esposa tem direito de perseguir o contrato, de permanecer na posse deste imóvel, na locação e os herdeiros que estão sob a dependência econômica do falecido também têm o direito de seguir nesta locação. Então, portanto, por este fundamento, o locador não poderá retomar o imóvel. Então, morte do locatário, a lei protege a sua família para que a locação tenha continuidade. Então, não é porque o pai dele morreu, né? O pai da dona Márcia morreu, que ele possa pedir o apartamento. É, mas detalhe. Por esse motivo. Por esse motivo. Todos têm que morar neste imóvel. Tá certo. Tá. O senhor Oswaldo mora na cidade de Esteio, aqui, bem pertinho da gente aqui. Moro num imóvel alugado, mas não assinei um contrato de locação, pois o locador disse que não precisa de um. Ele quer saber, o senhor Oswaldo, se o locador pode se recusar se ele desejar assinar um contrato. A lei protege a locação que não tenha contrato formal. Para a lei, a locação se caracteriza pela posse direta no imóvel e pela comprovação do pagamento de aluguel. Então, a não existência do contrato não inviabiliza os direitos do locatário. Eu diria mais, a lei acaba garantindo muito mais ao proprietário quando ele tem o contrato. Então, existem algumas obrigações que o proprietário só pode exigir do seu inquirino se houver contrato escrito, como a cobrança de IPTU, a cobrança de seguro contra incêndio e, inclusive, a questão do prazo contratual. Porque, quando tem um contrato, num prazo de 30 meses, cumprido este prazo, o proprietário pode retomar o imóvel, independente de motivação. Se um proprietário de uma locação residencial não tem um contrato, aonde lhe garanta que ao término de 30 meses ele retoma o imóvel, ele vai ter que aguardar o prazo ininterrupto de 5 anos para daí justificar uma ocupação em pagamento de aluguel por 5 anos para daí retomar o imóvel. Então, eu diria para esse telespectador que é muito mais interessante ao proprietário ter o contrato do que não ter. E a locação dele está com as garantias legais protegidas, mesmo que não haja um contrato escrito. Ele serve muito mais ao proprietário. Eu vou pular um pouquinho aqui para lhe fazer uma pergunta aqui da dona Joana, que mora aqui em Porto Alegre. Só para a gente fazer um pouquinho desse negócio de aluguel, tem uma sobre o condomínio. Ela diz o seguinte, meu condomínio, dona Joana, que mora aqui. Não sei se essa pergunta está aí, está aí, não é? Meu condomínio custava R$ 53,94. Não, essa pergunta não está. Mas vamos lá. Mas eu vou fazer porque ela é uma pergunta bem simples. Meu condomínio custava R$ 53,94 em 2015. Ano passado passou para R$ 112. Não houve melhorias ou inclusão de serviços. O condomínio paga apenas uma faxineira que não presta, segundo a dona Joana, um bom serviço e é a esposa do síndico. A faxineira. A faxineira. O quarto, o prédio não tem elevador nem nenhuma infraestrutura. O meu apartamento é de um quarto sem garagem. O síndico enrola e não diz pelo que é cobrado. Esse valor não está abusivo e ela quer saber como é que ela pode proceder. Bom, primeira questão que tem que ficar clara para os nossos telespectadores que residem em condomínio. O condomínio não tem despesas aleatórias que surgem do nada. Um condomínio, ele precisa pautar as suas despesas na chamada previsão orçamentária. Anualmente, o síndico precisa apresentar em assembleia um orçamento das despesas que serão enfrentadas ao longo de uma anualidade, ou seja, um período de 12 meses em que as despesas serão praticadas pelo condomínio. É com base nesta previsão de orçamentos que nós vamos praticar o rateio, na forma de rateio que o condomínio adotou, ou pela fração ideal do apartamento ou em partes iguais. É daí que deve originar o valor descrito no boleto. Então, para que haja um incremento da despesa paga pelo condomínio, é importante que na contrapartida haja a demonstração destas despesas. Ou por meio de um orçamento, que é o mais correto em termos de administração de condomínios, uma orçamentação aprovada em assembleia, ou por despesas efetivamente praticadas mensalmente. Aí é muito mais trabalhoso para o síndico. Ele tem que mensalmente ter todas as notas fiscais organizadas para que a gente consiga somar e realmente alcançar aquele valor ou próximo disso. Porque às vezes o valor é feito o rateio em cima destas notas e deixa uma pequena margem para aquelas inadimplências. Mas este é todo o momento basilar da cobrança da cota mensal. Então, antes da gente poder fazer qualquer juízo de valor sobre essa cota condominial, ela vai ter que buscar com o síndico ou com a empresa que auxilia, imobiliária que auxilia o síndico, a previsão de gastos. Ou ainda os balancetes mensais das despesas praticadas até então. A partir disso, ela aplica o rateio e vai encontrar o valor da cota. Acima disso, temos que pedir explicações ao síndico. A senhora viu só, doutora Cristina, a dona Joana acabou de ligar aqui para nós e me informa aqui a produção do programa, dizendo que o síndico incluiu uma chamada extra que não foi, inclusive, votada nem aceita na Assembleia. Vejam bem, as chamadas extras, elas precisam ser identificadas. Existem algumas chamadas que o síndico tem liberdade de praticar, mas isso também não é uma arbitrariedade. Em algum momento, ele vai prestar contas para a Assembleia. Por exemplo, as despesas necessárias, que são aquelas para reparações urgentes, de pequeno valor e que são necessárias. Exemplo, queimou um circuito do porteiro eletrônico, é algo que o condomínio não pode, por uma questão de segurança, ficar sem. Então, o síndico vai praticar aquela despesa independentemente da Assembleia. A questão é, e importante ser considerada, é que se essa chamada passou pela Assembleia e não foi aprovada, e ele mesmo assim insistiu, aí ele está cometendo uma irregularidade. Síndico que não presta contas, que pratica administrativamente uma cobrança sem um respaldo legal, naquilo que a lei permite, ou não observa essa orçamentação, é um síndico que, com uma comunidade organizada, poderá sofrer os efeitos da destituição, porque isso é administrar de forma não conveniente aos interesses dos condomínios. Tá bom, dona Joana? Eu só, a gente conseguiu responder a pergunta que eu nem tinha passado para a doutora Cristiane e, ainda mais, o seu adendo aqui, sobre essa chamada extra. A próxima pergunta é do Clécio, que mora em Tramandaí. Mudei-me para um apartamento em novembro de 2017, fiz contrato por um ano. Acontece que, em janeiro de 2018, fui transferido pelo meu empregador e tenho que entregar o imóvel até o final de março, até o final desse mês. O proprietário quer me obrigar a pagar o contrato até o final e o Clécio quer saber se ele tem que pagar até o final. Não, o Clécio não tem que pagar o contrato até o final. Se ele apresentar a carta de transferência do seu empregador, a transferência de cidade, o locador terá que receber esta carta e liberar o Clécio de todas aquelas multas que o contrato prevê. Mesmo que fosse o caso do Clécio estar infringindo o prazo do contrato, como é que o Clécio resolveria isso? Não é pagando todo o prazo contratado que ainda falta, é pagando uma multa fixada no contrato, que em geral é praticado em três aluguéis e dividido pelo período de ocupação, salvo o prazo que ele não cumpriu. Então a gente soma esta multa, divide por todo o período do contrato, exclui aquilo que já foi efetivamente ocupado e sobra um pequeno saldo. Ou seja, não vai pagar a contratualidade toda, é uma aplicação proporcional. Só para os telespectadores entenderem. Se nós tivermos um contrato de 12 meses e nesse contrato de 12 meses ele tinha que pagar, e ele ocupou 6 meses deste contrato. Qual é a multa que ele vai pagar? Um aluguel e meio, porque se era 12 meses e a multa era para 3, a multa de 3 aluguéis é para todo o período de 12. A cada mês que ele vai morando, ele abate um pouco desta multa. Então, num contrato de 12, a multa 3 vezes o valor do aluguel, cumpriu a metade, paga a metade da multa pactuada. Um aluguel e meio. Seria neste caso, se ele não estivesse protegido pela regra que é a transferência por ordem do empregador. Neste caso, não paga absolutamente nada, só concede o aviso prévio de 30 dias, que nós já falamos na primeira pergunta. Sempre que há desocupação, concede o aviso prévio de 30 dias. Está vendo? É assim que a gente esclarece as coisas aqui. Por isso que eu trato esse programa aqui como um programa de utilidade pública. O Arnaldo mora aqui em Porto Alegre, vou lhe fazer a última, acho que a última pergunta que nós temos a estar se esgotando. Recebi uma proposta pelo meu apartamento que está alugado. O contrato de locação só terminará em seis meses, mas a pessoa interessada diz que não pode esperar todo este tempo. Quero vender e despejar o inquilino. Posso fazer isso? Contrato de locação está a prazo indeterminado já? O contrato de locação só terminará em seis meses. Terminará em seis meses. O proprietário não tem direito de fazer ele o despejo porque quer vender. O que o proprietário tem que observar em relação a essa situação da venda? Aquela mesma hipótese que nós falamos na questão anterior. Ele tem que conceder para o inquilino o direito de preferência. O direito do inquilino adquirir antes de terceiros. Mas ele, proprietário, por estar dentro do prazo certo, ele não tem direito de despejar. Quem vai ter direito de despejar? Se o inquilino não exercer o seu direito de preferência depois de comunicado da venda, no prazo de 30 dias. O proprietário poderá vender para terceiros. O terceiro que adquiriu poderá, ele sim, denunciar a locação. Dizer o seguinte, eu comprei e não tenho interesse que este inquilino permaneça. Em que portos ele pode fazer isso? Quando o contrato também não tiver uma cláusula, que é chamada cláusula de vigência. Ele comprou e não tem uma cláusula de vigência no contrato que ele foi para o registro de imóveis. Ele comprou e não tem nada no registro de imóveis. Mas eu sei que tem a locação. Ele vai ter que comunicar isso como novo proprietário ao inquilino, mas tem que conceder um prazo de 90 dias para o inquilino desocupar. Vai acabar mais ou menos lá. Quando eu li essa pergunta, foi justamente nesse sentido. Mutantes, Mutantes, vai virar a mesma coisa nesses seis meses. E o proprietário, nesses seis meses, daí sim, se cumprir o prazo esse que falta para concluir, ele pede a retomada do imóvel. E acabou. E aí acabou. Doutora Cristina, eu tive um prazer muito grande de conversar com a senhora, principalmente pelos esclarecimentos que a senhora trouxe aos nossos espectadores. Eu estava com saudade já do direito imobiliário. Eu também estava com saudade de a gente falar um pouquinho mais do direito imobiliário, como a sociedade tem que enxergar o direito imobiliário, né? Que bom. Então, esse programa aqui está à disposição. Sempre que a senhora quiser, venha. Venha tratar aqui do direito imobiliário, que nós teremos um prazer muito grande em receber. Eu que agradeço, Machado, essa oportunidade. Uma boa noite ao telespectador. Amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde. Eu vou trazer aqui o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que trará com ele um contador, uma pessoa especialista na área do direito comercial, do direito tributário, que vai dizer como devem agir as pessoas que recebem alguma verba em relação ao direito do trabalho, alguma verba rescisória, com relação ao imposto de renda. Não percam, hein? Amanhã, seis e meia. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.